E aí meus atrevidos e atrevidas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tudo bem. Bora comigo hoje que eu vou mostrar que eu comprei uma mesa nova e eu vou colocar aqui no quarto e a gente já vai organizar ela. Ela só não vai ficar perfeita porque eu vou envelopar depois, mas aí depois eu mostro pra vocês o resultado. Bora lá comigo! Bom, então vamos lá, gente. Ó, mas eu tô aqui todo bagunçado porque tá tudo jogado. Mas antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, ativem o sininho e deixa bastante lá, tá? Isso aí, pra ajudar o canal a crescer. O que que acontece? A gente, deixa eu mostrar. Ó, tá sim uma zona, está uma zona. Mas tá tudo bem. Eu vou tirar tudo e vou colocar em cima da cama. E aí a gente vai desparafusar ela, porque ela é parafusada, porque ela é suspensa. E aí depois que eu desparafusar e colocar tudo, eu vou colocar a mesa que tá lá e eu vou mostrar a mesa com mais detalhes pra vocês, tá? Então por enquanto ela tá branca, né? Vocês vão ver. E depois eu vou tentar envelopar ela com o mesmo papel, porque eu amei esse papel. Então vamos tirar tudo. Bom, então vamos lá. A gente já tá começando a tirar as coisas e colocar tudo aqui. na cama. E aí eu vou desparafusar ela também, porque ela tá cheia de maquiagem. Eu vou ter que colocar tudo aqui na cama, pra depois a gente ver. Marrei o cabelo aqui meio... Maravilha. Bom, vamos lá. Ó, gente, pra quem não sabia como era a minha penteadeira, ela é suspensa, tá vendo? Ela é suspensa. Até aqui tá sem papel de parede. Mas eu vou colocar o papel de parede que ainda tá sobrando ali. Só que as gavetas, elas estavam quebrando, ó. Tá vendo? Então não tinha mais como ficar aqui. E isso daqui tava me incomodando muito, porque eu tinha que ficar subindo pra poder... mexer nas coisas. E aí a gente agora vai tirar aqui, ó. Tá vendo? Pra poder suspender ela. Tirar ela, né? Tchau, 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 tchau. Ó, gente, como é que tinha ficado. Tá vendo? Aqui era todo o espaço que tava a outra penteadeira. Aí, ó, a gente tem papel de parede ainda. Eu vou envolpar aqui pra poder colocar a penteadeira certa agora, que aí vai ficar legal. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Gente, como é que ficou? Ficou meio umidado Porque não ia ter outra forma Tá vendo? Mas tá bom Vai ficar aqui pra baixo A Nara vai varrer aqui pra mim E aí a gente vai trazer a mesa E vai mostrar pra vocês Como é que ela é direitinho Tá? A mesa é essa aqui E aí ela tem 1,20? Acho que é 1,20 de comprimento Por alguma coisa Eu sei que as gavetas têm 35 centímetros E aí é um gavetão aqui E são três gavetas aqui E aí como eu falei pra vocês Eu vou querer envelopar ela depois Só que aí o que acontece aqui Ela vai ter que ficar assim Com esse vão aberto Por causa Por causa Da tomada que tem aqui E é a única que tem no quarto Então É isso, né? Não tem outra coisa Ela vai ter que ficar assim Aí eu vou ajeitar ela aqui Vou tentar colocar o LED aqui Que eu não sei se vai caber mais Vamos colocar E ver como é que vai ficar Ó, vocês viram que o LED já coloquei aqui atrás Vai ter esse vão mesmo Não vai ter como Tô acostumada com ela pregada na parede E adaptar, né? E agora eu vou limpar aqui Vocês estão ouvindo um monte de gente falando É por causa do bar novo Que inaugurou aqui na porta de casa E aí é isso Não posso fazer nada Minha intenção, gente Depois é comprar aqueles organizadores de acrílico e colocar Só que eu ainda não tenho dinheiro pra isso Então vai ficar assim por enquanto E aí Eu vou colocar com as coisas que já tinha aqui Você pergunte, meu organizador não cabe aqui Só os pequenininhos, tá vendo? Vou ter que colocar na grande Mas aqui é onde ficava Pó Esse aqui grandão que ficava sombra Não sei ainda como eu vou ter que fazer Ah, eu vou ter que comprar organizadores o mais rápido que eu achei Mas vamos ver, né? Vou colocando aqui Os pequenininhos mesmo Por enquanto Só tô organizando assim também Mais ou menos, né? Assim, ó Tá vendo? Porque os outros aqueles Tem um compartimento que é grandão assim Vamos pensar aqui E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tá uma bagunça, ó. Tá com a pitiadeira antiga ainda caída aqui. Acho que eu joguei algumas coisas fora também. Mas aí pra mostrar pra vocês como é que ficou... Ó, na visão geral ela ficou assim. Não é que ela ficou ruim, eu até gostei. O espaço dela aqui ficou legal. O que me atrapalhou mesmo foi esse espaço aqui e vão aqui. Mas é porque eu não tô acostumada, porque a outra era de... Não mudou a diferença nenhuma também do LED. É, o LED ficou normal. O LED ficou alto. É, ficou bom assim. E aí eu vou mostrar como é que eu distribuí assim, mais ou menos as coisas. Aqui eu deixei os acrílicos, né? Que batom e tudo que eu uso de skincare. Aqui ficou os pincéis. Isso daqui pra gravação. Isso daqui é o meu espelho. E aí o que eu não gostei mesmo foi essa parte aqui. Por quê? Como a Nara falou, tava tudo improvisado na minha outra penteadeira. Né? Que eu não queria espelho e tudo mais. Então eu preferia a mesa mesmo. Mas aí eu não gostei dos organizadores aqui. Mas aí eu vou comprando mais pra frente. Vou comprar devagar as coisas e os organizadores. Então eu vou mostrar como é que ficou desorganizado pra mim, tá? Aí ficou assim, ó. Nesse primeiro gavetão aqui, ó. Ficou aqui todas as minhas sombras. Aqui são primes, tudo que de sobrancelha e delineador. Contorno. Blush e iluminador. Corretivo. Bases e pós, tá? Todos aqui. E aí nessa primeira gaveta. Eu coloquei uma gachinha da Glambox pra improvisar aqui por enquanto. Os batons, meu lencinho, creme e as esponjinhas. Também são cremes pra passar make. Nessa segunda gaveta, ficou ali lápis, escova aqui que eu uso pra poder pentear a sobrancelha. Pentear a sobrancelha, tesourinha. Tudo pra fazer skincare. É tirar maquiagem, pano enumbrecido, pluma, fixador, pra limpar pincel, né? Então ficou tudo ali. E aqui, ficou as bagunças. Ali tem fio dental, escova de dente, pilha, esmalte, fone pra gravação. E aí ficou assim, essa meia bagunça. Mas ficou bom. Não ficou ruim, não. Mas, quero com certeza comprar, quero com certeza comprar um organizadores de acrílico que vai ficar melhor, né? Na minha cabeça. Mas tá tudo bem. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei da mesa em si. Só falta mesmo a parte de organização, que eu vou comprar mais pra frente. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo do canal. Tchau.